Dá-te, dinheiro a voar, eu e tu a pagar Take a night off, na ir Costa, costa, isto um dia tem de parar Estamos sempre a injetar Podia ser que eu nem me importasse Se houvesse de jantar e não me atrasasse Sabes o que era mesmo o baril? Um BM de mil e quinhentos mil Privatiza, isto só dá prejuízo Nacionaliza, continua a dar prejuízo Privatiza outra vez, dá-te, dinheiro a voar Eu e tu a pagar